A oportunidade de comprar creatina e pré-treino barato aqui no YouTube Acessa o link no comentário fixado desse vídeo que vai jogar você direto pra minha loja no Mercado Livre E lá você vai encontrar creatina e pré-treino da Black School com o melhor preço E lembra, sai do sofá, vem se movimentar Você é feito de movimento Lembra, creatina e pré-treino no melhor preço pra você Lembra, sai do sofá, vem se movimentar Você é feito de movimento Valeu!